O Família das Nações O Senhor, Deus, um canto novo Cantai, ó Senhor, Deus, a terra inteira Manifestai a sua glória entre as nações Entre os povos do universo, seus prodígios O Família das Nações Vai, ó Senhor, poder e glória Pois bem, Deus, a grande cultura, de louvor É mais terrível e maior que os outros Deus, Deus, a grande cultura, de louvor Porque na dação, Deus, e dos padrões Foi o Senhor e nosso desistente nos pés Ó Família das Nações Vai, ó Senhor, poder e glória Ó Família das Nações Vai, ó Senhor, vai, ó Senhor Vai, ó Senhor, poder e glória Dá-lhe a glória, o esplendor que é devida ao seu nome Ó Família das Nações Ó Família das Nações Vai, ó Senhor, poder e glória Amém Adorai o esplendor da santidade Tentei entre meney Sente e o Tiberí Por brigai Tras nas flores de mal, Senhor Pois os povos Ele jura com justiça A família das nações, vai ao Senhor, poder e glória A família das nações, vai ao Senhor, poder e glória